My name is Isabelle. Her name is Isabella. Her name. Não, my. My é seu, é meu. Meu. Her é dela. O nome dela é... Isabelle. Her name is Isabelle. Ok? Congratulations, Samara. You are very well today. I'm impressed. Estou impressionado. Estou nervosa. Mas melhorou bastante. Olha só como que evolui de uma aula para outra. Welcome, Valdete and Ryan. Ok? Good to see you. Yes, thank you for coming. Lara Nogueira. Lara, what is your full name, Lara? My full name is Lara Nogueira de Lima. Great. Can you spell Nogueira? Wow. It is difficult. Lara is L-A-R-A. Nogueira? N O J A-G G U E I I R A Yes. Fantástico. How old are you, Lara Nogueira? How old are you? What's your age? Não me lembro dessa pergunta. How old are you? Qual a sua idade? What's your age? Quão velha você é? How old are you? I am 70 years old. You are 17. 70 é 70. Você não tem 70 anos. Então, 17. Yeah, 17. Sabe o que a gente fala? Os adolescentes não são os teens. Não são? Você já ouviu falar assim? O adolescente é o teen, né? Você é uma teen. Porque esse teen é esse teen que é o final de 17, né? É por isso que a gente tem que enfatizar esse teen aí, senão vira 70. 70 subindo a entonação no final, o i pra cima, né? Porque na verdade é um y. Então, 70 é o 70, né? 7, 17, 70. Repeat. 7. Você falou os três. 7, 17, 70. 7, 17, 17. Vale pra todo mundo aí esse raciocínio aí pra gente ficar ligado, tá? Ok? What do you do, Lara? É, I'm do? I'm a student. Não, o começo. I am do student. I'm a student. I am. O I am vira I'm, né? Esse I'm. I'm a student. I'm a, tá? Precisa pôr o artigo A antes de student, tá? Então, I'm a student. Tô separando aqui, tá? I'm a student. Agora vamos tornar ele mais confortável. I'm a student. Lembrando que o artigo vai mudar pra N quando a palavra começar com uma vogal. And where are you from, Lara? I'm from São Paulo. Do you live in São Paulo? Você mora em São Paulo? Do you live in São Paulo? Yes, I do. Where do you live in São Paulo? Onde você mora em São Paulo? Where do you live in São Paulo? O começo é, do you live in Grajaú? Do you live, do you é pra pergunta, né? Ah, tá. Pra resposta é, I live in Grajaú. I live in Grajaú. Muito bem. I sou eu. Morar, eu moro, né? Vivo, né? I live in, que é a preposição de lugar, né? Que vem antes de cidade e de bairro, né? I live in Grajaú. Ok? Ok. Very good. And are you married? No. No. I'm not. I'm single. I'm single, fala. No, I'm not. I'm single. Fala. Não, não sou. Eu sou solteira. I'm single. No, I'm single. Ah, very good. I'm single. Do you have a boyfriend? No. Oh. Ok. And do you have children? No. No, I have no children. Não, não tenho filhos. O que significa? Ah, tá. Filhos. Não, não tenho filhos. Não. Pode ser, né? Porque a pessoa é solteira, né? Que ela não tem filhos. Às vezes tem filhos, né? Mas eu faço a pergunta para estimular, né? Ok? Então, você é estudante? Bom, já fiz as suas perguntas. Legal. Congratulations. Valdete Maria Faustino. Minha amiga. Minha amigona. Ok? Valdete Maria Faustino. How are you today? How are you? I am fine, Fenix. And you? I'm very well. I'm very happy because you are here. Ok? And what is your full name? My full name is Valdez Maria Faustino. Fantastic. Can you spell Maria? M-A-R-I-A-Y. Fantastic. Congratulations. Nice to meet you, Maria. Nice to meet you. Ah, tá. Fala, fala. Fica estranho para mim agora. Nice to meet you, too. Fala, fala para mim também. Eu falei prazer em te conhecer, Maria. Você tem que falar. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Ok, ok. How old are you, Maria? I am 63 years old. Yes. Where are you from? I'm from in São Paulo. I'm from São Paulo. O from não precisa do in São Paulo, porque o from já é uma preposição. Precisa atenção, né? Quando eu falo eu sou de São Paulo, esse de é o from. É o de de origem, né? É a preposição de origem. Outra coisa é a preposição de lugar. Quando eu falo eu moro em, esse em é uma preposição de lugar, de locação. Quando eu falo eu sou de São Paulo, esse de é uma preposição de origem, né? Mas é uma confusão natural, tá bom? I'm from São Paulo. I'm from São Paulo. Do you live in São Paulo? Você mora em São Paulo? Do you live in São Paulo? Yes. I live in São Paulo. Where do you live in São Paulo? Onde em São Paulo? Where do you live in São Paulo? I live in Grajaú, too. Are you married? No. I am a widow. I am a widow. Widow. A widow, né? Yes. A widow. And do you have children? Yes. I have two children. What are their names? Eduardo and Luisa. How old is Luisa? How old? Ah, okay. Luisa has... Is. Luisa is... 24 years old. Luisa is 24 years old. Yesterday was her birthday. Her birthday was... Yes. Ah, okay. Very good. So, cuidado, hein? Em inglês a gente fala que a pessoa é a idade. Ela não tem a idade. Então, Luisa is... Luisa is. Yes. Very good. And what do you do? I am a teacher, and you? What do you do? I am... Retired. Retired. Very good. Congratulations on that. Já colocamos umas perguntinhas novas. Todo mundo está vendo que a gente vai, né? Sempre crescendo, né? Welcome, Ryan. Widow. Tá correto? Widow. Tá correto. Né? Viúva. Viúva é widow, né? Muito bem. Welcome, Ryan. How are you, my friend? Good to see you. Hi. Hi. How are you? I'm very well, and you? I'm very well, too. Thank you for asking. How is the temperature in Belo Horizonte today? Belo Horizonte is hot or cold today? Sol, sol. Sol, sol. Devido. Mild. Amendo, né? A gente fala mild. 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 My friend, what's your full name? My full name is Ryan Júnior Santos Araújo. Can you spell Santos? Ai, eu sabia que você não ia pedir o nome Ryan e nem Araújo. E eu não estava preparado para o Santos. You know, you know, you know very well. Eu tenho aqui S-A-N-T-R-S. O O me soou estranho do Santos, né? Do TOS é T-O-S. Ok? Ok. Ok. Eu ouvi um... Let's go again. Again. S-A-N-T-R-S. Again. T-O-S. I-O. Ah, ok. Então, eu não estou ficando louco. Realmente, eu ouvi algo estranho. Estou puxando um R no final. É, isso. Isso mesmo. Então, eu estou ouvindo direito. S-A-N-T-O-S. Again? Again. Ok. S-A-N-T-O-S. Muito bom, meu amigo. Como é que você está? Eu estou 19 anos. E onde você está? Eu estou de Belo Horizonte. Você vive em Belo Horizonte? Sim. E onde você vive em Belo Horizonte? Em Mantiqueira. Em Mantiqueira, sim. Você vive em uma casa ou em um apartamento? Em um apartamento. Em um apartamento. Em um apartamento. Em um apartamento. Ok. Você tem irmãos e irmãs? Sim, dois. Dois irmãos ou duas irmãs? Ou um irmão e uma irmã? Uma irmã e uma irmã. O que são os seus nomes? O que? O que são os seus nomes? Ah, não entendi. Names. O que são os seus nomes? O que são os seus nomes? Eu falo, ela é? Não, né? A garota é? A garota é? A garota é Mary Fernanda. Sim. Ou Mary. Sim. E o garota é? E o garota é? Luiz Otávio. Luiz Otávio. Ok. How old are they? Nossa, agora eu te peguei. How old are they? Você fala Mary is blah 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 and Otávio is blah blah blah. Mary is 10 years old. 10 years old. Very young. The boy is... One years old. One year old? Não. One. One? Nine. Ah, nine years old. One is a baby. Yes. Nine years old. Yes. You have two very young brothers and sisters. Siblings. Two very young siblings. Irmãos. Em inglês a gente fala siblings. Então you have very young siblings. Você tem irmãos muito novos, né? Sim. Bonitinho, né? Essa idade é tão boa. Nove, dez anos. A melhor idade. As crianças conversam tão bem. Não tem sido a melhor idade, não. Ah, eu adoro. Eu adoro. Com nove, dez anos, os papos... Você pode falar de filosofia com eles, que eles amam. Sim. Conversa sobre o público. Ok. And... What do you do, my friend? My friend is just distant. Fantástico. Where do you work? Well, I... Espera aí. I just don't say... I work at Adsel. Ah, ok. You work at... What is the name? Adsel. Axel. Yes. Yes, yes. Do you know my son? Do you know my son? Yes. Yes, you do. I do. I do, yes. What is his name? Eu entendi. What is his name? He's... Ivan. Ivan. He is Ivan. Very good. And do you work with Cláudia Fernandes? Yes, I do. Ok. And where is Cláudia today? Where is Cláudia? He is... She is... She is... Na casa dela. Como é que fala? She is in her house. She is in her house. Ah, she is in her house. She should be here. Deveria estar aqui. She should be here. Yeah. Okay, I'll talk to her. Graziele Marçal. Graziele Marçal, open your camera. Abra sua câmera and show... Claro. Yes. Introduce yourself. Se apresente aqui para a gente. Nós não conseguimos te ver, mas a gente viu que você está na reunião. Tá bom? Eu quero estar pedindo interagente. A Graziele. Eu consigo... Graziele é colega da Letícia. Ei, Graziele. Hello. Ai, gente. Eu estou bagunçada. Hello. Não se preocupe. Aqui nós todos somos pessoas reais, tá? A gente também vem bagunçado. Não tem problema, tá? A Graziele é amiga da Letícia. Colega de trabalho, Graziele? Isso. E a Graziele tem 28 anos, segundo o que eu disse. Tem dois filhos, né, Grazie? Tenho dois filhos. O Taylor e a Olivia. O Taylor de 8 e a Olivia de 5. Ah, eu tenho quem é esse. O Taylor é o Taylor. Hello. Welcome. Tudo bem? Muito obrigado. Muito bom. Bem-vinda, Graziele. Graziele quer aprender inglês. Por quê, Graziele? Fala pra gente aí. Conta pra todos. Eu quero aprender pra eu aprimorar, né, e ter mais oportunidade de trabalho, né, pra eu alavancar a minha vida profissional e também pra conhecer outros países, né? Então, acho que todo mundo tem essa vontade de ir pra fora. Eu gosto do inglês, assim, por... Desde sempre gostei. Já fiz algumas aulas há uns anos atrás, mas eu tive que interromper por motivos pessoais. Então, agora eu fico bem feliz que eu tô conseguindo retomar. Pois é, então, bem-vinda, tá? Tem algumas... Tem umas coisinhas que eu vou te passar depois por fora, né? Vou mandar pra você. Porque a gente aqui, a gente tem que saber se apresentar em inglês, entendeu? Isso é o primeiro... A pessoa não precisa falar inglês, mas ela tem que saber se apresentar em inglês. Então, a gente tem um grupinho de perguntas, uma listinha de perguntas que a gente tem que treinar sempre. Antes de você chegar, eu já tinha conversado com todos aqui, perguntando qual é o seu nome, seu nome inteiro, você sabe soletrar seu nome? Tudo isso a gente fala em inglês. Então, what's your full name? Can you spell Maria? What do you do? O que você faz? How old are you? Que idade você tem? De onde você é, onde você mora, tem filha, casada, não sei o que, estuda, blá, blá, blá. Então, eu vou te passar essas perguntas e vou passar o material que você pode baixar do Drive, tá bom? Então, a gente tem vários outros alunos que não estão aqui hoje. A gente, a Letícia teve que levar a filha no hospital. Talvez chegue durante a aula e ela vai entrar, se ela chegar atrasada, né? E tem outros alunos que eventualmente faltam, né? Isso é normal. Então, eu te saúdo novamente, seja bem-vinda e fique aí para você já aproveitar a nossa aula, tá bom? Então, já fiz a pergunta para todo mundo e agora vamos voltar para o nosso livro, não é mesmo? Vamos voltar para o nosso livro, deixa eu pegar aqui, ó, e compartilhar com vocês a nossa amiga Graziele. Já vai ver que a gente tem um livro que ela vai receber, ela vai baixar o livro também, né? E vai ter acesso a esse livro maravilhoso, que é o seu livro. Já baixou o livro, Ryan? Yes. Yes? Did you download already? Você já baixou? Did you download it? Yes, I did, teacher. Yes, I did. Yes, I did. Olha o did, hein? A gente não está usando o do nessa hora, porque ele está falando do passado, né? Então, o passado, o auxiliar do do passado, vira did, né? Por isso que eu falei, did you download it, né? Você baixou ele, mas a gente vai na hora certa falar sobre o passado. Por enquanto, a gente ainda está no presente, né? No presente, a gente fica nele um tempo até a gente dominar. E no final desse livro, a gente passa para o passado. Na última lição do livro, na última unidade do livro, a unidade 10, a gente passa para o passado simples. Então, tem um longo caminho ainda para a gente aqui, nesse presente, né? Nesse presente. Então, hoje, eu avisei na aula passada que a gente ia tratar de um texto importante que, no final, vai falar sobre móveis e objetos de escritório que vende, né? É uma loja que vai anunciar essas vendas. Alguém teve a chance de ver o material, de ouvir? Pode me falar? Alguém? Brian Ville? Valdete? Lara Nogueira? Não. Samara? Não? Então, tá. Não tem problema, a gente vai ver hoje. A gente vai pegar firme nesse áudio, porque esse áudio é importante. E quem já teve a sorte de vê-lo antes, de ouvi-lo antes, já sai na frente. Porque quando a gente se prepara com antecedência, é melhor. Tá bom? Então, mas vamos lá. Esses objetos de escritório já estão um pouco assim, né? Não sei se eles estão muito atualizados. Estão, né? Ainda estão, né? Ainda tem aqui. Essas coisas ainda estão presentes nos escritórios nos dias de hoje. Então, o que eu gosto nesse livro é que ele não é um livro focado em business, né? Mas ele fala sempre de trabalho. Então, a gente acaba aprendendo o vocabulário que é importante pra gente também, não só na nossa vida pessoal, mas também no local de trabalho. Então, isso é um fator também importante, Grazi. É importante isso, né? A gente pegar um vocabulário do mundo do trabalho, né? Porque a gente usa o inglês hoje muito no trabalho. Então, é importante a gente... Até pra gente... Porque é uma questão, assim, importante, né? O inglês hoje, no ambiente de trabalho, ele virou uma necessidade, né? E, além de uma necessidade, quando você sabe se referir a um termo em inglês, no trabalho e tal, você tem uma melhora na imagem que as pessoas têm de você no trabalho. Então, o inglês virou um fator, assim, de definir a imagem que você tem como profissional. Se você tem esse skill, né? Que a gente fala, essa habilidade, você se sobressai. Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Agora a gente vai ver... Vamos repetir aí em casa, hein? Repeat. Talk about things in an office. Talk about things in an office. Talk about things in an office. O talk é falar, né? O verbo falar é talk. Ou conversar também, né? About é uma preposição que quer dizer sobre, né? A respeito de, e também pode ser quase, mas aqui é sobre, é a respeito de. Falar sobre things, que é coisas, né? Tá no plural aqui. In an office. O in é uma preposição que indica o lugar, né? Onde essas coisas estão. E num escritório, o escritório é um só, é um lugar, então ele vem antecedido pelo artigo in, né? E tá in, porque office começa com vogal. Se começasse com uma consoante, seria a. Só o a, sozinho, tá bom? Então, vamos de novo. Talk about things in an office. Muito bem. Tina Adams. A Tina disse uma coisa aqui, importante. Ela falou, I need a lot of office supplies. Pra quem, pra quem tá acompanhando o livro, a Tina acabou de começar na TS da Biomedia, que é a empresa que fica no centro, onde tudo acontece nesse livro, né? Todas as lições, todas as unidades vão se passar na TS da Biomedia, que é uma empresa. E os trabalhadores dessa empresa, e a Tina é uma delas, eles são os nossos hosts. Na unidade número um, a Tina é a host. Ela acabou de começar a trabalhar na TS da Biomedia, e a gente acompanhou isso. E ela tá falando aqui, I need a lot of office supplies. Bom, ela usou o need, que é um verbo muito importante, né? Em casa, eu sei que vocês estão repetindo assim, need, need. Então, não é need, não, tá? É need. O D, o D no final, ele é neutro, né? Need. O need é o verbo... Need. 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 Então, neutraliza esse D. Esse D tem que ser recolhido. Ele não pode ter um som de vogal depois dele, não. O need, ele é um verbo super importante, e muitas vezes ele pode ser usado até como auxiliar. O need, ele é tão importante que ele... A gente consegue até fazer negativas com ele, né? Eu já expliquei aqui que pra você fazer uma frase negativa ou uma pergunta em inglês, a gente precisa de uma pessoa chamada verbo auxiliar, né? E o need, ele é um verbo que também é um verbo auxiliar. Um dia a gente vai ver isso. Por enquanto, ele é um verbo ordinário. Nessa frase, ele é apenas um verbo ordinário, o verbo principal ali. Ele é o único verbo da frase, né? Ela fala, eu preciso de um monte de... Esse monte de um monte de é esse a lot of. Então, essas três palavras. A lot of é o monte de, ou muitos, né? I need a lot of office supplies. E o office supplies? Supplies são suprimentos, né? E o office é escritório. Então, office supplies, o office é o adjetivo de supplies. Supplies, então, são suprimentos. O nome daquelas coisas que a gente usa no escritório, né? Então, supplies, tá no plural aqui. E o office é de onde que esses supplies são. Então, de novo, a gente vê que o adjetivo vem sempre antes do substantivo em inglês. Eu faço sempre questão de lembrar isso, porque isso é uma coisa que a gente vai ouvir até que isso se torne comum para todos nós, tá? Então, I need a lot of office supplies. Eu preciso de um tanto de suprimentos de escritório ou material de escritório. Vocês podem traduzir da forma que vocês quiserem, desde que vocês saibam do que se trata. Cada palavra. Então, aqui a gente tem things in an office. Eu chamo a atenção para uma coisa. Esse in an, né? Quando a gente fala aqui, olha como eu pronuncio. Things in an office. In an office. Vou falar em câmera lenta. Things in an office. In an. Eu junto o in com o en com o office. In an office. Então, o en se junta ao a e o en se junta ao o. Então, a gente fica in an office. Então, a gente fica in an office. Porque, em inglês, se uma palavra termina numa consoante, a próxima termina numa vogal, você vai juntar as duas inevitavelmente. Então, vira uma palavra só. O in an office, né? Vira uma palavra só. É por isso que a gente assiste um filme, conversa com um nativo, ouve uma pessoa falando inglês e não entende. Porque eles vão juntando as palavras. Isso é um dos motivos pelos quais a gente não entende muito bem. Então, a gente precisa, à medida que vai aprendendo a língua, também aprender a juntar e aprender a ouvir isso. Falar nesse estágio em que nós estamos não é tão importante como ouvir, saber ouvir. Então, quando o cara falou in an office, ele quer dizer in an office. Então, aqui nós temos things in an office, coisas num escritório, tá bom? Nós vamos ouvir primeiro, para vocês que já estão acostumados, vocês já sabem como proceder. Para a Grazi, eu vou falar hoje. Grazi, quando eu der o play aqui, vocês vão escutar cada nome desse aqui. Na primeira rodada, você ouve e lê junto os nomes que estão aparecendo aqui. Na segunda rodada, a mulher vai aparecer uma voz feminina que vai falar assim, Now, listen and repeat. Quer dizer o quê? Agora, ouça e repita. Aí você vai fechar o olho, vai ouvir e vai repetir pelo ouvido, tá? Porque com isso a gente consegue internalizar o áudio, que é mais importante. Você que tem filhos pequenos, sabe muito bem como as crianças aprendem uma língua, né? É o melhor jeito, é pelo ouvido, né? Você não chega para eles com um caderno e escreve assim, assim, ó, é assim que fala a mamadeira, né? Eles vão ouvindo e vão repetindo. Então, o melhor jeito de aprender a falar é ouvir e repetir, tá bom? Então, por isso que eu falo para fechar o olho, por quê? Porque senão a gente vai ler. E se a gente ler, a gente vai ler o português. Né? Porque a gente foi treinado para o português. Então, é uma tendência natural. Ok? Let's go. Listen. A computer. A phone. A desk. A printer. A pen. A pencil. A chair. A notepad. A cell phone. An eraser. A sticky note. A cabinet. Now, listen and repeat. A computer. A phone. A desk. A printer. A pen. A pencil. A chair. A notepad. A cell phone. An eraser. A sticky note. A cabinet. Eu vou colocar de novo, tá? Para a gente praticar mais, né? Porque uma vez, passar uma vez só assim, não é para a gente praticar muito. Mas eu vou aproveitar, vou fazer um comentário aqui sobre o sticky note, né? Primeiro, eu quero dizer que todas as palavras aqui apareceram já com o artigo na frente dela. Porque são todos eles são objetos, são substantivos contáveis. A gente pode contar, eu posso falar uma borracha, né? One eraser, an eraser, two erasers, three erasers. Quando ele, o substantivo é contável, eu posso colocar o artigo, né? Então, isso faz uma diferença, porque no futuro vocês vão ver que tem substantivos que não são contáveis. Água, por exemplo, não é contável. Eu não posso falar uma água, duas águas. One water, two waters, all water. Eu não posso falar isso, né? Eu posso falar uma garrafa de água, mas não uma água. Então, diante de água, não tem o artigo A. Eu vou ter o artigo some, né? Some water. E isso a gente vai ver depois. Mas o stick note é uma dica, é uma dica, é óbvio, né? É um conselho que eu dou, uma sugestão que eu faço para vocês. Que se quiserem aprender inglês e ensinar para os filhos, ensinar para os irmãos, usem stick note. Pra quê? Como assim? É, peguem o stick note e começam a escrever o nome das coisas em inglês e colam em cima delas. Então, por exemplo, a porta não é door? Porta é door. Então, você escreve door, cola na porta, e toda vez que você vê a porta, você está vendo a door. E começa a se referir a ela como door, né? Seu irmão, seu filho e tal, eles vão ver isso também. Então, você vai pondo na mesa. Table, né? Ryan, go on. Professor Paulo, é porque eu estava anotando, eu anoto geralmente, todas as dicas que o senhor dá. E o senhor estava falando que quando o substantivo for contável, a gente tem que colocar o quê? Contável, ele vem aqui com o artigo A. Quando ele é incontável, o artigo é sum. Ou sem artigo, né? Porque quando ele... Vocês vão ver que quando for comida, isso vai aparecer muito. A gente vai perceber que aparece lá o order, por exemplo, aí você vê, não vê o artigo. Por que todas as palavras vêm com artigo e aquela está sem o artigo? É porque aquela é incontável. É isso que a gente vai observar, tá bom? E aí eu falei que se for colocar um artigo, o artigo seria o sum, né? Para os incontáveis. E para os contáveis seriam A ou N, dependendo de como a palavra começa. É isso aí que era a sugestão, a dica. E aí eu estava falando do stick note. Então, a gente sai colando, né? Em tudo, no livro, book, na prateleira, shelf. E ao mesmo tempo a gente faz a pesquisa e a gente aprende o vocabulário. Vou passar de novo aqui o vocabulário da aula de hoje. Vamos lá, atenção. Listen. A computer. A phone. A desk. A printer. A pen. A pencil. A chair. A notepad. A cell phone. An eraser. A sticky note. A cabinet. Now, listen and repeat. A computer. A phone. A desk. A printer. A pen. A pencil. A chair. A notepad. A cell phone. A cell phone. An eraser. A sticky note. A cabinet. Muito bem. Então, voltando aqui, agora mais um comentário phone, né? Quando a gente se lida com palavras que a gente já conhece no português e que são muito parecidas como ou, né? A tendência nossa é falar com a pronúncia em português. Isso é muito ruim, né? O que atrapalha a gente no processo de audição, sobretudo. Então, eu vou lembrar mais uma vez. A letra E não é pronunciada no final das palavras em inglês. Então, a palavra phone termina no N. O som dela termina em N, né? E N é M. Então, eu falo phone, né? E não phone. Isso é muito importante. E outra coisa é que a letra OU, né? Em inglês é OU, né? Não é O, né? Não é OU. É OU. Então, é FOUU, né? Termina no N e é FOUU, né? Eu estou chamando a atenção disso porque isso realmente faz muita diferença lá na frente. Ok? Agora, eu quero que alguém passe falando as palavras para mim. Cada hora vai ser U. Valdete Maria Faustino, please, you are the first. Just read for me all the words here. A computer. A phone. A desk. A printer. A pen. A pencil. 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 É, a gente tem uma tendência de fazer o sil no final quando é sou, tá? Pencil. A pencil. A chair. Esse também é o C-H-E. Chair. A chair. A notepad. A cell phone. An eraser. An eraser. Congratulations. Very good. A stick knot. A cabinet. Very good. Very good. Congratulations, Audetio. Perfect. Ok? Muito boa, Thomas. Let's go, Ryan. A computer. A phone. A desk. A printer. A pen. A pencil. A chair. A chair. 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 A notepad. Note. 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 A notepad. A cell phone. Any eraser. Any eraser. Any eraser. A stick knot. A sticky note. A gabinete. Congratulations, Ryan. Very good. Lara Nogueira de Lima. A computer. A computer. A computer. A phone. A disc. A desk. A dex. A spinner. A printer. A printer. A pen. A pencil. A pencil. A pencil. A chair. A chair. A notepad. A notepad. A notepad. A cell phone. A cell phone. Cuidado com o phone. A cell phone. A cell phone. Eu tenho mais... É que mais... É que pegou todo mundo. An eraser. An eraser. An eraser. An eraser. An eraser. An eraser. Vamos separar? Vamos. Eraser. We... We... Eraser. Ó. Ouve só o som. Não olha pra palavra não. E... Eraser. 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 Mais uma vez, por favor. E... Eraser. E-R-A-S-E 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 Agora vamos juntar o E. Já está muito bom. N-R-A-S-E N-W-I-R-A-S-E N-R-A-S-E N-R-A-S-E Ninguém aqui tem que ser perfeito na primeira vez não. E antes já saiu perfeito. N-R-A-S-E 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 A gente vê a primeira Valdete e a gente fala Não, eu estou falando perfeito. Aí começa a falar Valdete é metida, né? Ela vem e tira de primeira A gente tem que lidar com isso, entendeu? A Valdete tira onda mesmo. Suando, né? Mas é bom, é bom. Ela é um parâmetro para todos nós, né? Samara Souza Samara está trêmula de vontade de falar Eu vou deixá-la falar Ela vai pular da câmera agora mesmo. A computer A computer A computer A phone A phone A desk A desk A printer A pen A pencil A pensou A chair Não A chair A chair Yes A notepad Foi bom, só que o O tem que ser O A notepad A notepad A cell phone A cell phone An erase Nossa Já fui de primeira Meu Deus A stick note O que você comeu hoje, hein, Samara? A gabinete An erase A stick note And a cabinet Ela até me deixou para trás aqui, ó A sticky note A stick note A gabinete Cabinete Cabinete Very good, Samara Dando show hoje, viu? Estou impressionada Grazi, Grazi Marçal Grazi Marçal Vamos lá Eu fiquei treinando com toda onda Exatamente Deixei você por último Porque você está estreando hoje Let's go A computer A phone A desk A printer A pen A pencil A chair A notepad A cell phone An eraser A stick note A cabinet Uau, Uau, Valdete Valdete, você agora tem uma competição Ok? Tem mais uma professora Isso é muito bom Olha aí Grazi Fantástico Pronúncia linda Tudo perfeito, tá? Parabéns Sim Muito bom Então vamos lá Aqui nós temos aqui um exercício legal Que é Look at the words, né? Olha para as palavras Look at Lembra sempre que o look at Vem junto, né? Para falar olhar para Porque o look Look é um verbo muito interessante, Ryan Porque quando ele está Dependendo da preposição Que está junto com ele Da partícula que vem junto com ele Ele muda totalmente Então look at É olhar para Agora se fosse look for Seria procurar Então são coisas do inglês mesmo Que a gente tem que ficar Bem esperto Então look at the words, né? Olha para as palavras Nós temos aí Quatro linhas com palavras aqui Circle the word that does not belong Então ele está falando Circule a palavra que não pertence Não pertence a cada linha Não pertence àquela categoria Então pela brincadeira ali Ele no primeiro já está marcado o eraser E isso me faz entender Que computer, cell phone e printer Estão na mesma categoria E eraser não é da mesma categoria E de fato, né? Cell phone, computer e printer São aparelhos Enquanto que eraser é uma coisa orgânica De borracha Então ela não faz parte daquela categoria Então vou chamar cada um E cada um vai me falar Quem não pertence à categoria Tá bom? Então Samara, number two Line number two Pen, chair, notepad and pencil What word does not belong? A cadeira, chair Chair Todo mundo concorda? Se alguém discordar, fala discordo Pen, 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 pencil Chair, eu concordo I agree Como que fala eu concordo em inglês? I agree I agree? Agree E se eu não concordo é I disagree Então, I agree Number three, grazi Cell phone Cell phone Cell phone I agree Alguém disagree Alguém disagree Ok Então, Lara Nogueira Number four Eu não entendi, na verdade Perdão Não entendeu? Quem que não pertence a essa categoria Número quatro Quem aqui é um estranho no ninho? Sticky note Phone Notepad And eraser Ah, agora entendi Quem que é o estranho no ninho aqui? Eu acho que eu sei No pet? Quem agree Quem agree Quem disagree Desagree 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 I disagree Também I disagree I disagree True Quem sabe a resposta? Phone Ryan 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 Ele ainda não falou Vamos lá Ryan Number four Lara, não tem problema nenhum Viu, querida? É bom que eu boto outra pessoa para falar E se eu concordo, se eu não concordo, se eu sei a resposta? Não, já discordamos Todo mundo discordou Agora você tem que dar a resposta Number four Quem que não pertence? Phone Phone Agree ou disagree? Turma Agree 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 Então, stick note Notepad e eraser Tem a ver com escrever Tem a ver com papel Coisa orgânica E o phone é um aparelho Né, Lara? Por isso que o phone não pertence Ok? O phone não pertence Tá bom? Mas essa brincadeira aqui A gente faz Para a gente ficar olhando Para as palavras Mais tempo Isso tudo É uma estratégia do livro Para a gente Memorizar essas palavras Então a brincadeira é essa, Lara Tá? Não é saber Quem pertence A categoria Ninguém aqui Né Está sendo julgado por isso É só para a gente ficar brincando E olhar para as palavras E gravar Mas aqui Não é grande coisa não Porque todas essas palavras aqui Com exceção de eraser Né Eu diria Nenhuma novidade aqui para vocês Né Todo mundo sabe que printer É uma impressora Né Todo mundo No dia a dia A gente vê isso Né Então Só eraser talvez Essa pessoa pode não lembrar Né Então vamos em frente Vamos em frente Que atrás vem gente E hoje Nós temos algumas Né No nosso ponto gramatical A gente tem Os Plural O plural Dos substantivos Regulares Né E os verbos Need And have Em foco Tá Então vamos ver isso Por que que a gente tem Essas duas Esses dois assuntos Voltando Desde o começo Nós estudamos O presente Simples O tempo presente Simples Dos verbos Do verbo to be Por um lado E dos verbos principais Por outro O verbo to be A gente viu que ele Além de um verbo Principal Ele é um auxiliar Né A gente já falou disso Várias vezes A gente já fez Muitos exercícios A gente teve Uma longa história Com isso E os verbos principais São os outros verbos Né Eles são verbos Que indicam ação Atividade Então Não necessariamente Apenas a ação E atividade Porque a gente não pode Chamar Need De uma Atividade Né Quando eu preciso De alguma coisa O precisar Não tá indicando Uma atividade Ele tá indicando Um estado De necessidade De necessidade Um estado Um estado Da pessoa Ou do algo Algo que precisa De algo Quer dizer que Aquilo é necessário Então a gente tá falando De um estado Um estado De necessidade Ter Já é um pouquinho Diferente O have Indica ter Né Não só ter Tá gente O have Tem vários Outros usos Mas aqui Neste caso Nós estamos falando De possessão De posse Né Então o verbo Have Ele indica posse Esses verbos Né Eles não são Como o verbo To be Eles Os verbos principais Eles não são Como o verbo To be Que são Auxiliares De si mesmo Né Da frase Que eles estão E eles Quando eles aparecem Nas frases Quando eles são Conjugados No I E o O I Vem I She It Etc Né Eles Eles têm Uma Uma peculiaridade No presente Sim Nós estamos falando De presente Sim Né Quando tá na terceira Pessoa Singular Eles ganham Um S E o have Vira has É uma coisa estranha Deixa eu aumentar Isso aqui Tá um pouco É Não Já tá no máximo A ampliação Então quando eu falo I need You need We need They need Eu não tenho S No verbo Eu preciso Você precisa Nós precisamos Eles precisam Ou eles ou elas precisam Né Mas quando eu falo Ele precisa Ou ela precisa Eu coloco um S Neio Então no presente Simples O verbo Os verbos principais Eles recebem Um S Na terceira pessoa Do singular I She E It O it Não tá aqui Porque o it Né Não precisa Não tem Né É isso que eles quiseram dizer Eles deixaram ele pra aqui Tá Agora E o We E as outras pessoas Pronominais Todas São Com O need Normal O have É um verbo Irregular Por isso que ele tem Uma forma própria Pra terceira pessoa Do singular Ele vira Has Né Has Isso mesmo Tá bom Então o auxiliar Do presente Simples Né O auxiliar do presente Simples Dos verbos principais É o do E o das Né São esses dois Auxiliares Na verdade É o do É que o do Muda pra das Na terceira pessoa Então se eu quisesse Fazer uma pergunta Aqui Né A afirmação é I need A pen Eu preciso De uma caneta I need A pen Né Se eu fosse Perguntar Eu preciso De uma caneta Como que seria Feita essa pergunta Valdete Maurya Ah Maria Faustina Não está presente Agora Então Lara Nogueira De Lima Como seria Essa pergunta No Ryan Hoje não é meu dia Por favor Próximo Você é sempre Perfeita e maravilhosa E hoje está Tirando o corpo Fora Né Mas tudo bem Valdete Maria Faustina Se eu quisesse Perguntar Eu preciso De uma caneta Como eu faria Essa pergunta Eu ia precisar Do auxiliar Não ia Quem souber Pode Abrir o microfone E mandar A lei Eu acho Pode falar Pode falar Ryan Do I need A pen Do I need A pen Eu precisaria Do auxiliar Do E se eu Quisesse Falar Eu não Preciso De uma caneta Como eu faria Isso I don't need A pen I don't need A pen Eu pegaria O do Colocaria O not Faria O don't I don't need A pen Então O auxiliar Do presente Simples É o do E o does Na terceira pessoa Se eu pergunto Ela precisa De uma caneta Como fica Samara Ela precisa De uma caneta Como fica isso É X Não é o verbo To be O auxiliar É o do Que na terceira pessoa Do singular Vira does 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 Começa com does Agora pega o Pega o pronome She Does she Pega o verbo Agora Era a caneta? Não É precisar Primeiro Precisar Does she Need Need A pen Só que eu vou ter que tirar o S Do need Por que eu vou tirar o S? Porque o auxiliar Apareceu na parada Quando o auxiliar Aparece O verbo Principal Volta para a forma Básica Então é Does she Need A pen Does she Need A pen Does she Need A pen Eu estou só falando Eu não estou escrevendo Porque nós já vimos Tudo isso Tá? Eu vou Eu estou só passando Aqui nós vamos fazer exercício Daqui a pouco Por isso que eu estou só falando Eu não estou escrevendo Tá? Daqui a pouco a coach vai fazer a explicação Mas a pergunta Se eu falasse Ele precisa de uma caneta Seria Does she Need Tiraria o S A pen Né? Então Ok Ele está E isso aqui é para ensinar o quê? Que na terceira pessoa do singular A gente tira A gente põe um S Né? Nos verbos principais Tá bom? Então quando a gente estuda Presente simples A gente estuda o presente simples Do verbo to be E o verbo E o presente simples Dos verbos principais O verbo to be Ele é auxiliar dele mesmo Né? E os outros verbos O auxiliar é o do Né? É simples assim Quando eu faço a afirmação Eu não preciso do auxiliar Quando eu faço uma negativa Ou uma pergunta Eu preciso do auxiliar De qualquer forma Quando eu faço uma afirmação Eu posso usar Vários sujeitos Né? Vários sujeitos Se o sujeito for singular É uma coisa Se ele for plural É outra Se ele for terceira pessoa do singular Também é outra E a gente viu então Que na terceira pessoa do singular O verbo Ou ele tem uma forma própria Como no caso do have Has Né? Ou ele Ou ele simplesmente recebe um S Tá bom? Então só pra praticar aqui um pouquinho Lara Você que falou que tá com um pouco de dificuldade Vamos pegar o verbo have E repita depois de mim Repeat after me I have a pen I have a pen You have notepads You have notepads We need a pen We need a pen They have notepads They have notepads He needs a pen He needs a pen She has notepads She has notepads She has notepads Então Isso aqui foi a conjugação Né? Com os verbos need and have São verbos principais Né? E a gente A gente Para os verbos principais A gente tem essa postura Aqui nas notas Tá falando Adicione um S Para a forma básica do verbo Né? Como no caso do need aqui Para as pessoas He, she E it Né? E have É um verbo irregular Have is irregular Né? Então For he, she And it Use has Então Para ele Ela E aquilo Né? Você usa Has Né? Tudo bem Isso aqui é uma explicação Rápida sobre isso Que a coach vai falar Agora mesmo Tá bom? E aí Já que tem que colocar esse S Aí nós temos essa aqui Qual que é o plural Né? Dos substantivos regulares Né? Regular plural nouns Então a gente tem algumas regrinhas Quando a gente escreve Eu digo quando a gente escreve Porque quando a gente fala É natural na pronúncia Né? Mas quando escreve Não Para essas palavras Como por exemplo Phone Né? Quando eu ponho E coloco Um S Ou quando eu faço O plural De phone Né? Eu simplesmente Acrescento um S Então adicione S A maioria dos substantivos Regulares Add S To most regular nouns Ok? Então Any razor Uma borracha Vai virar Erasers Veja que nessa coluna Do plural Né? A gente não tem artigo E não teria sentido Colocar o artigo Porque o artigo Né? Seria um artigo definido De um E não é um Nós não estamos falando De um Phone A gente está falando De phones Né? De plural Erasers Né? One Eraser Né? Vira erasers Bastou colocar o S Mas se a palavra Termina em X Né? Em S Ó S S X Z C H Or S S H A gente vai ter que acrescentar Um E S Então box Vira boxes Né? Mas com E S Class Vira glasses Né? Então a gente só tem que estar ligado nisso Então por exemplo Wash Vira washes Né? É uma palavra que termina em CH Watch Né? Relógio Watch Né? Vira watches Né? Ele ganha Um E S E no caso de watches Ele ganha até uma sílaba Né? Quando a palavra termina em Y A gente Retira o Y Né? Drop The Y E coloca I E S Né? Então a dictionary Vira Dictionaries Né? A company Vira Companies Então pra pronúncia Não mudou nada É como se eu fizesse um S Em companies Né? Mas pra escrita sim Né? A gente tem que se ligar Se ligar E seguir essa regra Se a palavra termina na letra F Ou com o som da letra F Porque life Termina com a letra E Mas a letra E Não é pronunciada Então O que conta é o som da última consoante Que também é F E nesse caso A gente retira o F Substitui pela letra V E coloca S Então A shelf Uma prateleira Vira shelves Prateleiras A life Uma vida Vira lives Many lives Muitas vidas Tá bom? Fazendo essa troca Então É uma coisa que a gente tem que praticar A gente tem que ir pra prática É a melhor forma de a gente aprender isso Tá bom? Então Primeiro Vamos assistir as coaches Explicando isso pra gente Isso tudo que eu falei Elas vão falar Então aproveitem Né? E absorvam o inglês delas Let's go The simple present tense Affirmative statements with Like, want, need and have Então Ela vai falar do presente simples Do tempo presente simples Desses verbos aqui Desses verbos principais Né? Então sentenças afirmativas Com os verbos Like, want, need and have Like aqui quer dizer gostar Want quer dizer querer Need, precisar And have, possuir Ter Ok? That's it Hello Today's lesson Is on the simple present tense In affirmative statements With like Want, need and have I have a red sweater I like this sweater I like this sweater But it's old I need a new red sweater I like these sweaters I think this sweater is pretty I want this sweater Let's look at these statements With the subjects With the subjects I, you, we, and they Notice We use the base form of Like, want, need and have For example We can say I like red sweaters You want red sweaters We need red sweaters Or They have red sweaters With the subjects He, she, and it Add s to the base form of the verb Like becomes likes Want becomes wants And need becomes needs But be careful Have is irregular Have becomes has For example We can say He likes these sweaters She wants these sweaters He needs these sweaters Or She has these sweaters Muito bem Então ela falou Foi bem rápido Depois eu vou colocar Esse vídeo de novo Tá E vocês que tem esse vídeo No livro de vocês Por favor Assistam pra aprender Tá Vamos ver a segunda Explicação Que agora tem a ver Com os plurais Singular and plural nouns Nouns A gente já tem que Consumar São substantivos Tá Oi lá Hoje a aula É sobre Singular and plural nouns Eu sou a Lisa Eu sou uma professora Eu não sou um atleta This is Lauren And this is Tara They're teachers in my school They're my friends We use a and an with singular nouns Singular means one For example A teacher means one teacher An athlete means one athlete We use a before nouns beginning with consonant sounds For example A teacher A student Or a manager We use an before nouns beginning with vowel sounds For example An athlete An artist Or an engineer We do not use a or an with plural nouns Plural means more than one To make a noun plural we usually add s or es For example Teachers means two or more teachers Athletes means two or more athletes Friends means two or more friends Now let's look at more photos These are my friends Bill and Stan They aren't chefs They aren't chefs Ok Eu sei que são rápidas esses vídeos aqui Não tem problema Todos nós temos esses vídeos A gente vai voltar na aula que vem Mas aqui agora nós vamos fazer alguma coisa Nós vamos fazer esses exercícios que estão aqui com as estrelinhas vermelhas Esses Só o professor tem Os que estão no final do livro Que eu vou clicar aqui Todos tem no livro Eu vou mostrar Lá no livro de vocês Vocês vão achar essa Regular plural nouns Que é a leção 3 da unidade 1 Os exercícios estão aqui Eu quero que vocês façam esse exercício como homework Só vai ficar faltando o exercício A E esse exercício vocês vão fazer comigo Porque ele é um listening Eu faço ele durante a aula Deixa eu voltar agora para lá onde nós estávamos E nós vamos fazer os exercícios Para o nosso trabalho ficar completo A gente precisa pelo menos fazer esses exercícios aqui Para colocar isso em prática E fica o trabalho de casa E o listening fica para a próxima aula Tá? Então vamos lá Deixa eu mudar aqui a página que eu estou compartilhando com vocês Vou compartilhar com a outra página Muito bem E vamos participar Vamos lá Samara Souza Write the plural form of the noun Samara Box Como que escreve o plural? Coloca o O E-S, né? Tá, box Boxes 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 Boxes, ok E nurse Como fica o plural de enfermeiro ou enfermeira? Nurse Nurses Nurses Muito boa a pronúncia Clara Dictionary Como que fica a palavra dictionary no plural? Coloca I-S I-S I-E-S I-S A gente tira o Y Coloca o I E o S, né? Então fica dictionaries Repeat Dictionaries Dictionaries Basta colocar o I-S Basta colocar o I-S Né? Então printers Tá? Então terminou em R Printers É, terminou em R Não tem problema É só colocar o I-S Ok? Ryan Class Class Como fica? What is the plural form of class, Ryan? Classes Classes And artists Acho que fica só o S no final Artist Yes Isso mesmo Very good Ok? Muito bem Agora vamos ao segundo A estrelinha Aqui, ó Click on the correct form of need, have, indecente Então é só escolher a forma correta do have ou do need Em cada sentença Né? Então a gente tem sempre duas opções Have or has, need or needs, né? E a gente tem que fazer a escolha Ok? Grazi You First Number one I I have A good friend Ah, tá Has a good friend Her name is Martin So I have a good friend Her name is Martin Her name is Martin Very good Number two, Grazi Help Help He needs Needs a doctor He needs or needs Needs Qual que é a forma correta do need? Ah He needs a doctor He needs a doctor Muito bem Very good Ok? Valdete Maria Faustino Number three The student Has Has or has The student Student está no plural Has Has Quem concorda? Who agree And who disagrees? Who agree? I disagree Agree I disagree Está no plural Students, ó Quando está no plural A gente usa o singular O have O have Exatamente Então The students Have New computers At school Agora Agora Se fosse Um aluno Só The student Has New computers Né? Se fosse Um só Ok Né? Valdete Number four The company Needs Need Or needs A new manager The company Need A new manager Need Or needs No item É o need No singular Ou o needs Com o S Needs Com o S Ou sem S Sem S Mas Então Eu não Agree I don't Agree I disagree I disagree Porque The company É igual It Né? She It Needs Needs A new Manager Né? Então Terceira pessoa Do singular O verbo Recebe um S Né? No presente Simples Ok? Ok Então Lara Nogueira De Lima Number five You A new job You need Or you need Need You need I agree You need A new job Ok And Samara Number six She Have Or has A very good Lawyer She Has Is Has She has A very good Yes É isso mesmo Ok? Então Excelente Então Vamos lembrar Vamos lembrar isso Tá? Eu vou Vou trocar aqui Vou até colocar aqui Ó Então não é Esse aqui É o conjugator Né? Quando a gente tem um verbo Um verbo qualquer Vamos pegar o verbo work Trabalhar Então A gente tem o presente simples dele Todos os verbos principais No presente simples Recebem um S Ou tem uma forma diferente Na terceira pessoa do singular Is she It No caso de work Recebeu o S Tá? Então É só isso que a gente precisa lembrar E por causa desse S Nós aproveitamos Pra fazer Pra falar sobre O plural dos substantivos Regulares E a gente descobriu Que no caso do verbo Have Ele tem uma forma própria Pra terceira pessoa do singular É I have You have He she has We have You have They have Né? E não é só ele Que tem essa forma própria Outros verbos também tem Se você pegar Por exemplo O do Que além de verbo principal É um auxiliar importante Né? Auxiliar do É um auxiliar importante O auxiliar do presente simples Ele quando ele é verbo ordinário Também Ó I do You do He she it does Né? O I do You do They do Então Isso é muito comum A gente volta a falar disso Na próxima aula Tá? Então fica Fica então determinado Nós temos a folha de exercícios Pra fazer sentido isso pra gente Tem a folha de exercícios Né? Do final do livro Que no livro de vocês Vem logo em seguida É mais fácil Do que aqui Inclusive E eu quero que vocês façam Esse exercício Ok? Na próxima aula A gente comenta isso Ok? Então Aberto Perguntas e respostas Sessão de perguntas e respostas Dúvidas? Comentários? Dúvidas sempre todas Né? Todas Né? Não Fale Fale daquelas mais imediatas Não, gente Eu tenho que ir Que eu tô com visita Bye pra vocês, tá? Um final de semana Obrigado por ter vindo Samara Bye bye Ok? Vocês agora O Ian que gosta de fazer Pergunta Faz pra nós Vai Então, professor Eu tenho lá Minhas dúvidas Eu não entendi O último exercício O último exercício? Isso Se fosse pra eu poder responder Aquelas perguntas Eu não conseguiria Responder A maneira correta Tá Eu vou Eu acho que Nós falamos muito Sobre o presente simples Do verbo to be Mas eu percebo Que o presente simples Dos outros verbos A gente precisa Conversar um pouco mais Deixa eu mostrar Uma coisa Para vocês Uma coisa que vai ser Importante Nesse momento Aqui, ó Presente simples Presente simples Tá aqui Vou compartilhar com vocês Aqui Então O tempo presente simples É muito importante A gente entender isso Tempos verbais É uma coisa assim A gente fala de presente Futuro e passado A gente entende O que é presente Futuro e passado Na nossa vida O que aconteceu Ontem é passado O que aconteceu Dois minutos atrás É passado O que está acontecendo Agora é presente E o que vai acontecer Daqui a duas horas É futuro Daqui a um minuto É futuro E existe um presente Que ele é Um presente Por exemplo Quando eu falo Eu estudo em inglês É o presente Mas não quer dizer Que eu estou estudando agora Aqui você faz tudo Às vezes Duas vezes por semana E tal Quer dizer É presente Mas não está acontecendo agora Agora então Existem aspectos Desses tempos verbais Tem aspecto Tem esse aspecto De uma coisa Que acontece Nesse momento Tem uma coisa Que está acontecendo É um hábito Na minha vida Mas eu não estou fazendo Agora necessariamente Por exemplo Eu nado todos os dias Eu não estou nadando agora Mas quando eu falo Eu nado Eu estou usando O tempo presente Para falar isso Então no inglês Nós temos Os aspectos simples Os contínuos E os perfeitos Três aspectos Aqui eu estou falando De presente simples Então estou falando Do aspecto simples Muito bem Quando a gente estudou O aspecto simples Nós começamos Com o presente simples Do verbo to be Então a gente pegou O verbo to be Opa A gente pegou O verbo to be E aprendeu a fazer O I am Que vira I'm You are He is A gente aprendeu Que para fazer A forma negativa Como ele tem O valor de um auxiliar Basta colocar o not Diante dele E você faz O he isn't Que é o he is not Você faz a negativa Com o verbo to be Ora Aprendemos a fazer As perguntas Simples As yes no questions Aprendemos a fazer As perguntas Que fornecem Mais informação As information questions Que tem As palavras Da WH Antes da estrutura Da pergunta Ok Tudo bem Ora Quando eu falo Ela é Uma médica She is a doctor O is Tem uma forma Própria No verbo to be Essa forma É diferente Do are Quando eu falo Você é um médico Eu digo You are a doctor Quando eu falo Ela é uma médica Eu falo She is a doctor Eu não usei o are Eu não disse She are a doctor Eu disse She is a doctor Porque tem uma forma Própria Para a terceira pessoa De singular Do verbo to be Essa forma É o is Né? Então a forma Ela é diferente de am Ela quer dizer Exatamente a mesma coisa Mas ela é diferente É o mesmo que falar Eu sou Sou Né? É o am E falar Ela é O é é diferente de sou O am É diferente de is Tudo bem Nós entendemos isso Quando a gente fala Então do presente simples Com outros verbos Nós saímos da esfera Do verbo to be Nós entramos em outra esfera E aí eu pego um verbo Como play Por exemplo Né? E se eu for fazer a conjugação I play soccer Eu jogo futebol I play soccer You play soccer Né? Ryan plays soccer Eu tenho que colocar um S Na terceira pessoa Do singular Né? Então, ora Ryan plays Soccer Né? Grazi plays Volleyball Né? And My company Plays Hard Eu substituí With For my company Minha empresa Minha cidade Qualquer coisa Né? A bola The ball Né? O jogador O jogador já é ele Né? He plays Né? Hook plays Well She plays Very well Então Eu tenho que colocar um S Na terceira pessoa Os verbos principais Os outros verbos No mesmo presente Simples Que a gente viu O verbo to be Eles têm diferenças Na terceira pessoa Alguns Verbos como Have Do E go Eles têm formas próprias Eles são verbos irregulares Que aparecem como Has Do Does Goals Mas na hora de fazer o negativo A forma negativa Por exemplo Eles requerem a presença Do auxiliar do E aí E aí não é mais I'm not Né? I am not Porque não cabe dizer I am not Play Né? Eu não sou Jogar Não faz sentido Porque jogar É um verbo Como eu vou falar Eu não sou Jogar Né? Então O verbo to be Não tem papel nenhum Aqui Ele não está sendo Requerido aqui Porque não é Uma questão Em que ele esteja presente Né? O que está em jogo Aqui é uma outra Atividade É o play É o jogar E para isso Eu preciso do do Então se eu digo I don't play Né? You do You do not play You don't play He does not play He does not play Então na terceira pessoa Do singular Existe uma outra forma Para o do O auxiliar também Mas o princípio É o mesmo She doesn't play He doesn't play We don't play They don't play Se eu vou fazer a pergunta Do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does he play? Do we play? Do they play? Eu Se eu vou fazer As da BYU De quest Eu estou resumindo Bastante, tá gente? Porque Né? Isso aqui é uma revisão Mas eu vou voltar Nesse assunto Porque eu acho Que isso não ficou claro Eu não sei Se a gente trabalhou Tão bem A questão do presente Simples E os verbos principais Nós vamos então Trabalhar isso melhor Tá? E aí Se eu vou fazer As perguntas Né? Que são as chamadas Information questions Questions Eu vou usar As palavras WH Where, what, why, who, when, how Antes da estrutura Das perguntas Então Aquele exercício Que você viu Ele era um exercício Segundo Que você falou Que você não Entendeu Né? Ele era um Um exercício Em que eu tinha que decidir Qual a forma Correta do Verbo Eu só tinha dois verbos Aqui em jogo O need E o have Para cada uma Dessas sentenças Então I have A good friend É eu tenho Um bom amigo Né? Ou uma boa amiga Aqui no caso Uma boa amiga O nome dela é Marta Eu tenho É O sujeito é I I A forma do verbo Have Para o sujeito I No presente Simples É have Não cabe o has Porque o has Seria para He She It Né? He She It Poderia ser Né? O nome de uma pessoa Por exemplo Ryan Has A good friend Her name Is Marta Né? O Ryan Tem uma boa amiga O nome dela é Marta Se fosse Ryan O sujeito A forma correta Seria o has Né? O help Aqui a pessoa Está pedindo socorro Help Né? Ele Precisa de um médico Ora Ele é he Terceira pessoa Do singular O verbo Tem que receber um s Ou Ter uma forma própria Como no caso do have Que seria has Né? Então He needs Adopted No caso da número 3 The students Computers New computers At school Então Eles estão falando Os estudantes Os alunos Têm novos computadores Na escola Ora Os estudantes Seria o O similar Ao Ao sujeito Pronominal They Né? Eles Os estudantes Eles É they They have They have new computers At school Né? The company Tem o mesmo valor De qual sujeito Pronominal? A terceira pessoa Do singular O it Né? Então It Needs A new manager Né? Porque a terceira pessoa Do singular Exige Uma forma própria Pro verbo No caso do need Basta colocar um s Né? You You Não é igual O it Né? You É sem Ele Ele é um verbo Olha só Ele é um sujeito Pronominal Que não exige Uma forma própria Do verbo Pra ele O verbo Vem Como ele veio ao mundo You need You need a new job Você precisa De um emprego novo Né? Agora she Isso tem que ser automático Pra gente Né, Ryan? Tem que ser automático Se é she He It Ou o nome de uma pessoa Uma pessoa Né? Ou o nome de uma coisa Como uma empresa Né? Ou uma bola Uma pedra O copo Não importa Sendo uma coisa Né? Ou uma pessoa Ele tem o valor Pronominal do she E o she Que é a terceira pessoa Do singular Exige uma forma Própria do verbo Ora O have É a forma básica Do verbo Não é uma forma própria A forma própria É o has Né? Então she has A very good lawyer Ok? Eu fiz Eu fiz uma Tentei dar Uma volta Completa Aqui no Presente Eu entendi Você entendeu? Como eu falei Entendi em inglês? Claro Eu sei que você entendeu Né? Eu entendi In inglês? Eu estou estudando inglês É isso Eu estou estudando inglês Eu estou estudando Então eu entendi Eu sei que estou Com condições De entender isso Mas foi bom Porque eu fiz Uma volta completa Do presente Simples Não é só pra gente Ter isso claro Existem mais Bastante exercícios Sobre isso Nessa nossa gramática Aqui Essa gramática Virtual Eu vou colocar O link dela Aqui agora Pra vocês No chat Grazi Em todas as aulas A gente responde Presença Basta entrar no chat E falar Present Tá bom? Tá Porque isso vai Pro chat Eu sempre coloco Isso nos nossos Nos nossos Nos nossos registros Tá? Mas é toda aula Então entrou Vai lá e Present Tá? Ok? Ok E vocês tem o link Aí dessa página Da Grazi Dramática Do presente Simples E tem vários Exercícios Então se quiser Se quiser se exercitar É muito bom Né? E fica isso Então Ok? Ok Ok, Lara? Ok? Sim Baldetti Sim, Lara Eu olhei Meu e-mail Novamente E não tá deixando Eu entrar Depois eu te mando O print De como Como ele está Tá Me manda Que eu quero entender Por que você Não tá conseguindo Baixar Tá? Você tá tentando Baixar no desktop Ou tá tentando Baixar no telefone? Ele não Não dá nem essa opção Eu clico no link Ele não deixa nem abrir Não, mas eu tô falando Você está tentando Através do seu telefone Ou através de um laptop? Do meu telefone Ah, eu acho que Pode ter a ver com isso Por isso? Pode ser Pode ser Eu vou tentar Abrir no No notebook E ele Tenta Tenta pedir pelo notebook Entrando Você vai ver Que você vai conseguir Tá? Porque o arquivo O arquivo é Powerpoint Ele não tem Seu telefone Vai baixar Um arquivo Powerpoint Normalmente Consegue Ah, se consegue Mas eu vou fazer o teste E me manda o print Dá pra eu entender O que tá Ok? Ok Eu não sei se eu entendi Errado na última aula Porque a gente pode rever As aulas no YouTube É isso? Não Você tem todas as aulas Gravadas no Drive E tem também no YouTube Tá? Eu tô vendo Um pouquinho Ó, o canal do YouTube Vou mostrar pra vocês aqui Ó Mostrar pra vocês o canal Do YouTube Ó É esse canal aqui, ó Aula 18 Já está lá Todas as nossas aulas Ó Aula 17 Era pronunciation Stressed syllables Aqui, ó Aula 16 Olha lá Olha quem apareceu A Valdete Statements with B Todas as aulas Então Tá? Tem como mandar o link, professor? Claro Por favor No chat aqui Pra vocês Tá? Como ficaria essa frase Do inglês? Can you send me Can you send me The channel's link? Can you send me The channel's link? Ó Can You Please É bom colocar o please Que é mais educado Can you please Send The channel's link? Link Botei a pergunta também Tá? Can you please send The channel's link? Pode enviar, por favor O link do canal Tá? Então Ele Todas as aulas estão lá É bom O bom do YouTube Que ele é extremamente funcional Mais funcional até Do que o Drive, né? O Drive Você tem que entrar no Drive Pra poder dar o play E no YouTube É uma beleza Não é só Você entra no ponto Que você quiser Né? Escaneia e tal Tá bom? Certo? Perfeito Perfeito? Perfect Perfect Thank you very much For coming Good Good Saturday For you all See you next Wednesday Ok? Ok Bye-bye 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 Obrigado.